Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é a Marina Carvalho, tá? É uma pessoa que tem um canal aqui no YouTube também, uma pessoa fantástica que tem um canal de YouTube voltada nessa questão de desenvolvimento pessoal, mas que traz técnicas, né? E um segmento um pouco diferente do que eu converso aqui com vocês. Inclusive, sugiro que você conheça aí, digite Marina Carvalho e segue ela aí no YouTube. A gente estava tendo uma conversa, né? E foi bem interessante um ponto aí dessa conversa, é algo que ela falou pra mim e eu quero trazer isso pra você. A gente estava compartilhando ali algumas experiências, né? Como que a gente fez pra se desenvolver, né? Pra sair dos resultados que a gente tinha antes pro que a gente tem hoje. E ela mencionou pra mim uma coisa que eu achei demais, né? Ela falou assim, poxa, depois de um tempo eu comecei a comer... Uma das coisas que ela fez, uma das técnicas, entre aspas, né? Que ela começou a usar pra desenvolver foi começar a comer uva. Olha só, começar a comer uva. Como assim comer uva? Será que a uva é um arquétipo de riqueza? Será que a uva tem uma coisa ali? Mas não, não é necessariamente isso. Mas aí ela falou, né? Porque antes eu só comia, aí eu não lembro se era mamão e maçã, alguma coisa assim. Mas a ideia é frutas mais baratas, né? Pelo que ela comentou, a uva, eu sinceramente não sei, assim, muita diferença de preço, né? De frutas e tal, mas a uva é mais cara do que outras, né? Basicamente isso. E aí ela falou que começou a comer uva, né? E isso ajudou também ela a expandir a mente. Ela falou, ó, aí a gente ia num restaurante que era 25 reais, depois foi um de 50, depois foi um de 100, depois foi um de 200, né? E assim vai. O que que me chamou muita atenção e por que que eu tô compartilhando isso com você? Uma das formas, né? De você ter a expansão da mente, assim, no sentido de estar aberta a receber novas coisas, né? Coisas diferentes. É exatamente isso. A experiência é a melhor forma de você conseguir essa expansão, tá? A experiência. Quando você experiencia algo, né? No caso, a experiência era uma experiência de comprar uma uva. É a experiência de ir em um restaurante. Por que que você é tão eficiente, né? Porque enquanto você tá... Você só faz ali o que você está acostumado, você só vai ter resultados que te mantém naquilo que você está acostumado. Então, se há 5 anos você usa o mesmo sabonete, o mesmo papel higiênico, o mesmo creme dental, o mesmo... O que você tá mostrando na sua mente vai te manter nisso aqui, tá? E quando você tem essa experiência diferente, a sua mente vê e fala, opa, existe uma outra coisa aqui. Existe uma outra possibilidade. E aí, vamos pegar esse exemplo da Marina. Pô, ela comeu uva. Não, gente, comer uva é bom demais, né? A mente dela falou, opa, peraí. Você gostou disso? Lembra que a nossa mente tem sempre a função de gerar prazer e afastar da dor. Gerar prazer e afastar da dor. Então, te gerou prazer isso? Deixa eu ver aqui, encontrar formas pra que você continue tendo essa experiência, tá? Quando você começa a fazer isso, boa parte das vezes é um pouco desconfortável, né? Por quê? Muitas das vezes você ainda tem ali um pensamento de escassez, né? Então, você fica pensando, pô, eu vou comprar uva ali, mas tá... Eu vou chutar aqui, tá? Tá 15 reais a bandeja. Nossa, mas 15 reais. Nossa, mas 15 reais dá tempo pra comprar tantas bananas, tanto isso, tanto aquilo. No início é desconfortável. Mas se você conseguir vencer esse desconforto inicial e ter a coragem de fazer isso, pode ter certeza absoluta que é um investimento que você tá fazendo, tá? Não é um gasto. Já contei aqui várias vezes, né? Mas como tem sempre pessoas novas chegando no canal, uma das coisas que eu usei, uma das técnicas que eu usei pra ter essa expansão foi ir em uma cafeteria uma vez por semana. Gastava lá 10 reais e 40 centavos. Uma cafeteria que, na época, pra mim, só iam os ricos, né? Quando eu, depois que eu aprendi isso, falei, pô, deixa eu estar nesse local também, deixa eu ter essa experiência. E aquilo realmente foi me ajudando a me acostumar com aquele ambiente, me acostumar com isso. E tudo que a sua mente tá acostumada, ela... Você consegue mais facilmente, tá? Então, qual que é a lição desse vídeo aqui? Acostume a sua mente com coisas melhores, tá? E, de novo, faça de acordo com aquilo que você pode no momento. O que seria o ideal, né? Você pra acostumar a sua mente? Você ir pra Dubai e ficar lá um mês num hotel de luxo. Pô, isso é a melhor coisa possível. Mas, muitas das vezes, não é. Não tá dentro da realidade, né? Então, veja o que tá dentro da sua realidade. Será que é começar a comer uva, por exemplo? Será que é comprar um sabonete que seja... Vamos dizer, sei lá, que custe 7 reais, né? Em vez de um que custe 3. Nessas pequenas coisas que você começar a fazer, você já vai perceber uma expansão mental, né? E essa expansão vai fazer com que você tenha resultados diferentes. Fez sentido? Espero que sim. Lembrando, você ainda pode adquirir... Essa é uma condição que vai terminar em qualquer momento, mas você pode adquirir ainda o meu guia, o seu desejo é uma ordem por um valor diferente, né? O valor normal dele é de 97 reais. Você pode adquirir nesse vídeo, dependendo de quando você estiver assistindo, né? Se estiver próximo à data que foi gravado, você pode adquirir por apenas 47 reais ou 5 vezes de 10 reais. 10 reais e 11 centavos, alguma coisa assim. 5 vezes de 11 reais, alguma coisa nessa linha aí, tá? Cerca de 30 centavos por dia, você pode ter acesso a um material simples, direto ao ponto onde eu explico exatamente tudo que eu fiz para criar a vida que eu tenho hoje. Beleza? Então, se faz sentido para você, clica aqui, conheça, e se fizer sentido, adquira esse guia. Fez sentido essa conversa? Espero que sim. Deixa um comentário aqui, eu gosto muito de saber o que você pensa aqui sobre isso que a gente conversa. É isso, um forte abraço, e a gente se vê em um próximo vídeo.